O ceguinha boiador gritou do lado de lá, Luizinho gritou de cá, Henrique com a voz mucissa, disse solta a dobradiça, que o negócio vai ser osso e tá vindo chumbo grosso no canal da má notícia. Isso é um bando de molas o povo do assentamento rapaz, bocado de gente justou pra vir ninguém veio. No tempo que eu bebia, que eu fumava, que eu f***, o meu dinheiro rendia. Agora que eu não bebo, nem fumo, nem f***, sou desprezado pelo povo. Vou voltar a beber, a fumar, a f***, o meu dinheiro rendia. Porque o homem que bebe, quem fuma e que f***, é o homem que pode. Vou mandar um beijo pro pessoal de Macaíba. Um alô aí pro Correio do Fernando, passagem compridos, gerente merda. Burreio que tá bem, não viado. Valeu. E aí galera, quero mandar um abraço pros Correio de Jesus, daqui de Jesus, viu? É Marcelo, Chiquinho e Matheus, viu? Matheus. Quero mandar um abraço pra turma de Correio de Macaíba. Valeu amigo, um abraço. Valeu boi. Eu falo nos corros mesmo. Não, eu sou corros não, cacete. Um bocado de corros que não veio, pra sacar a jogada, no meio das mulheres. No meio das mulheres. No meio das mulheres? Mano e caca. Vai que aí, reta? Vai que aí, reta? Pronto? O cara vai dar de homem, de macho. Tem até as mulheres em casa. Aqui a minha não me escuta isso. Ximara. Mandando um alô aqui pra Macaíba, a galera de Macaíba, os corros de Almarinho. Toma aqui, curtindo, cheio de mulher. Valeu boi. Aqui hoje nós estamos aqui reunidos, um cara de amigo, um cara de família. Hoje é uma felicidade grande, sabe? E toda vez, todo ano, essa felicidade existe. Por isso que eu digo, por Jesus é uma família. Por Jesus é uma família, é uma família. Então, todos vocês aí que estão gravando, meus parabéns, amigo. Quero meter a bronca no meu marido, que bebe todos e não sabe se divertir. Não sabe se ele bebe demais, não sabe se divertir, me dá a minha vez. Isso aqui fica pros corros do assentamento, que não tem coragem de vir, eu vim, meu cavalo grande. Eu queria mandar um abraço aí pro meu grupo, o Submarino. E mandar um abraço pra Caliane. Caliane, venha pra cá, Valgaria de Bom Jesus. Que Rogério tá na vaquejada. Valeu boi. Apresenta o meu pangaré aí, ó. Valeu boi. Oi, pessoas. Ei, eu queria agradecer os patrocinadores que vão patrocinar a gente esse ano, viu? Muito obrigado, viu? E você aí, curte a nossa fanpage, viu? No Facebook e o nosso portal, valeu boi.com.br. Curta aí, doido. Esse ano arranha com força.